Que convido para comparecer a este palco, conjunto TudoAzul. O conjunto TudoAzul vai dar início à programação desta noite. Interpretando um dos grandes sucessos de Noel Rosa, Palpite e Feliz. O conjunto TudoAzul vai dar início à programação desta noite. O conjunto TudoAzul vai dar início à programação desta noite. O conjunto TudoAzul vai dar início à programação desta noite. O conjunto TudoAzul vai dar início à programação desta noite. O conjunto TudoAzul vai dar início à programação desta noite. O conjunto TudoAzul vai dar início à programação desta noite. No violão, seis quadros, Pezinho No trovão, Israela Velha E no barulho, Zezinho O conjunto vai interpretar mais números no El Rosa, Feitiço da Vila 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 Feitiço da Vila